Há 14 anos e uma goleada do tamanho dito, e o 8º ano até saiu na frente. Vamos lá, não perca a conta, hein? Fala pra ele! Vai chegando o Ez, ele olhou para a área, entrou para o mesmo, tirou a soca da batida! Voltou no Zé Eduardo, de primeira pro Venso, dominou dentro da área, dominou o Zé Eduardo pro gol! Boa bola, Zé Eduardo, vem a batida, para o gasto! Gol! Autorizado o André, com o paradigma, não, direto a batida!